Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem for ver o vídeo aí agora, né? Um bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite. Esse aqui é um vídeo testando a lixadeira caseira aí, feita com um motor de liquidificador, beleza? Fiz aí esse vídeo aí, uma reciclagem, certo? Encontrei esse espelho aí na rua e testei aí, ó, a lixadeira aí caseira aí. Vocês vão ver aí a eficiência que ela tem, né? E a segurança, pra quem quiser saber aí, ver o passo a passo, vou deixar o vídeo aí na tela final pra vocês aí, beleza? E é nóis, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Uma dica aí pessoal, bem bacana aí pra quem for fazer essa ideia magnífica. É bom você parafusar essa base que está aí abaixo do motor, para trazer a você mais segurança, beleza? É bom você parafusar essa base que está aí. E agora vocês vão ver, pessoal, mais uma prova da eficiência dessa ferramenta caseira aí, feita com um motor de liquidificador, beleza? Parafusar essa peça aí, vou estar lixando agora aí, ó, a cabeça dos parafusos, para poder fazer a pintura dessa peça. Pessoal, querem não ver essa ideia aí, como fazer essa lixadeira caseira, veja aí o passo a passo aí, vou deixar o vídeo aí pra você na tela final, beleza? É nóis, tamo juntos! E aí 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 E aí